o time de Francisco Beltrão escalado pelo técnico Fabinho Gomes com vinte Ale Falcone goleiro vinte e um para Douglas vinte e três Amadeu quarenta e nove Giovani treze Douglas capa e nós vamos conferir também a equipe do Atlântico equipe de Erechinho Galo do técnico Tiago Raup o Gordo que vem pro jogo com dois Tiago quatorze para Serginho vinte Alan vinte e dois Suelton e nove G aí a escalação do Atlântico Erechinho pra você aí o trabalho da equipe do Atlântico G bateu pra fora teve dizio que linda jogada da equipe do Atlântico olha o Atlântico é melhor nesses minutos iniciais com certeza Gui bola no fundo pintou o chute uma bomba ali já tá o Barbosinha né já troca do Barbosinha soltou a bomba a bola foi pra fora Lucas fez o passe Barbosinha abriu na direita o chute ela vai pra fora quase quase o Lucas consegue completar café apeltou o Atlântico roubada de bola olha o chute cruzado a bola vai pra fora a batida do Lucas cresceu a Leofalcone mandou pra fora o Lucas de novo pra você vai perdendo muitas chances o Galo de abrir o placar Palmas que tem um bom time de futsal também aliás goleou o pato nessa semana exatamente equipe de palmas olha o giro Barbosinha a Leofalcone marca a gente aí arroba Paulinho japonês o Instagram do Paulinho meu arroba Guilherme Maia zero pra gente mandar aquele salve pra você lá no Instagram beleza arroba Paulinho japonês arroba Guilherme Maia zero olha a pancada em cima da marcação o Ceará ele botou a cabeça prêmio ali pra impedir o gol em Ceará tirou o gol do do da equipe do Atlântico né ó bola já tinha passado pelo Alê e o Ceará muito bem ali foi até o final e acabou tirando olha a chegada do Atlântico trouxe pro pé direito bateu pra marcar o gol rique que lindo gol do galo jogada individual foi pra cima da marcação ó no melhor estilo pivô deixou virar de frente mostrou habilidade rique abre o placar em Francisco Beltrão agora um Atlântico zero Marreco gol de rique golaço do rique né últimos segundos vai terminar o primeiro tempo olha o Marreco chegando chute pra fora capa perde a grande chance do Marreco no primeiro tempo teve desvio do Thiago né grande jogada do capa acabou dando um pouquinho de sorte ali no último lance que a bola sobrou pra ele mas a equipe do Marreco foi bem no retorno de marcação né no contra-ataque que a equipe do do Atlântico puxou com o Suelto sempre com a gente aqui também é marca com a gente teve a zona bonita hein olha o chute o Atlântico marca o segundo gol do Atlântico é o segundo gol da equipe de Erechim logo no início do segundo tempo o Atlântico amplia o marcador um belíssimo gol o corte com o pé direito o chute com o pé esquerdo belíssimo gol da equipe do Atlântico Suelto Suelto marcando pra equipe do Atlântico mostrando habilidade com os dois pés hein ó vai cortar de direita e vai bater de esquerda Suelto um dois Atlântico zero para o Marreco chegará do Atlântico cruzamento o rebote o gol gol do Atlântico Alan aproveitando o rebote ele bota lá dentro Alan de novo pra você o cruzamento afastou o capa mas estava esperto Alan ele bota a bola dentro do gol três para a equipe do Atlântico zero Marreco Alan o Alan joga demais né tá jogando bem desde o começo da liga era um dos nominados também pra seleção de maio e ele começa a jogada lá no começo né faz aquele drible vamos chegando a metade deste segundo tempo olha o Atlântico chegando a bola vai na trave era chance do quarto gol com o Vini é o Vini deu azar né a bola acabou pegando na trave saindo numa tabela né da da ala pro meio mas a gente viu a equipe do Marreco né até o jogador se reclamando ali um subiu na pressão outro ficou pra trás Marreco que é uma reação do time aí na LNF e pode vir o quarto hein Alan mandou pra fora chegou a jogar na Intele ou Paulinho não? Não. Não teve esse prazer? Tive umas propostas. Olha o lançamento que golaço. Gol! Gol! Golaço do Atlântico! Serginho! O Alê Falcone é cheio de jogar adiantado né? E o Serginho sabe disso. Que que ele fez? Meteu pro cobertura. Que golaço do Serginho! Por cobertura sobre o Alê Falcone. Serginho é o quatro gol do Atlântico. É goleada. Quatro Atlântico. Zero Marreco. Golaço do Serginho por vários ângulos pra você. Um show de transmissão da LNF TV. Que golaço do Serginho né? E a gente veio aqui por todos os ângulos. O Serginho nem olhou pro Alê Falcone.